Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu tenho certeza que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, você ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo. Eu garanto que tu não vai se arrepender. E olhem só, Manos, para começar, eu quero falar de uma curiosidade muito interessante a respeito de uma cena do trailer dessa temporada, junto com um desafio liberado recentemente que envolve o Joey. Olhem só o que o LickerFNAssist comentou no seu Twitter. Na terceira semana aqui da temporada foi liberada uma tarefa lendária, que é essa aí, para a gente colocar luzes para a comunicação alienígena no topo de montanhas. Só que a parte interessante é que o Joey, que é o personagem que fala com a gente sobre essa missão, que todo mundo sabe, é um alienígena disfarçado. Ele diz que isso interromperá a tecnologia da nave mãe. Mas é muito provável que ele esteja nos enganando para eles nos atacar, tá ligado? Tanto é que na descrição da missão, olhem só o que o Joey fala para a gente. Isso fica entre nós, mas eu sei como atrapalhar as comunicações da nave mãe. Bem feito para eles. Agora, cuidado para não mexer nos sinalizadores, tá? Então aqui, né, deixa bem claro que ele não quer, né, que ninguém fique sabendo aí sobre essa comunicação alienígena, né, aí dessas luzes e tudo mais. E ele comenta, né, que isso vai atrapalhar a comunicação da nave mãe, só que pelo jeito... E é tudo o contrário, tá ligado? Aparentemente, isso é uma comunicação, né, para os próprios aliens, já que, como eu disse, né, o Joey, todo mundo sabe, é um alienígena. Tanto é que o som que transmitiu, né, nessas luzes, quando a gente faz a missão, é exatamente o mesmo som que apareceu numa cena do trailer, aí que a nave mãe atacou o pináculo. Olhem só como dá para ver nesse vídeo aí essa comparação bem interessante. Tchau, tchau, tchau. Então, aparentemente, né, esse som que transmitiu nas luzes no desafio é uma comunicação mesmo, né, para os alienígenas, não tem nada a ver, né, com atrapalhar a comunicação, como o Joey fala no desafio. Então, né, tá aí uma coisa que todo mundo já sabia, né, o Joey tá ali no mapa, né, ajudando os aliens, porque ele é um próprio alien, mas enfim, achei uma parada interessante mesmo assim, né, para comentar com vocês. Realmente é muito bacana, né, porque games colocar referência no desafio envolvendo o trailer aí da temporada, como deu para ver, os sons são muito parecidos. Achei uma curiosidade bem bacana mesmo para ser compartilhado aqui com vocês. Quem sabe nos próximos desafios lendários, principalmente, vão ter relação, né, também com o decorrer da história aqui da temporada 7. E, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar é sobre a arte, né, que foi encontrada em Chicago ontem, como eu tinha falado aqui no canal. Essa arte aí, né, que mostra asas, uma coroa. E eu comentei, né, uma teoria que para mim faz muito sentido, que tem relação, né, com o lançamento do filme Space Jam 2, né, que envolve aí o Lebron James, tá ligado, que ele é conhecido como King James. Então, para mim, faz muito sentido, né, ter uma coroa, as asas, fazendo referência ao lançamento do filme. Tanto é que a data, né, que mostra ali nessa arte, né, 14 de julho, é muito perto, né, da própria data do lançamento do filme, como dá para ver na tela, tá ligado. Só que, surgiu outra teoria também interessante, só que, na minha opinião, faz um pouco menos sentido, só que eu acho legal, né, comentar com vocês também, que é sobre o novo lançamento de uma skin do Midas, a skin dele mais jovem. Porque, olhem só, não sei se vocês lembram, mas há um bom tempo atrás, foi vazado uma série de concepts, aí, né, que foi encontrada nos arquivos e tudo mais, de, possivelmente, né, conceitos, aí, da comunidade, né, de artistas, que podem ser lançados no futuro. E uma das concepts que apareceu foi essa skin do Midas aqui, mais jovem, tá ligado, como se fosse o Midas, na época do colégio ali e tudo mais. com uma coroa. Então, o que muita gente tá comentando é que essa coroa do Midas, né, da skin da Concept, é muito parecida com a coroa que apareceu na arte, né, as asas também fazem referência a ele. Então, quem sabe, é uma referência ao lançamento dessa skin no dia 14 desse mês. Bom, essa teoria faz um certo sentido, não vou negar, só que eu acho, né, que a teoria do Space Jam faz muito mais sentido, já que tem relação, né, com o Lembron James, que já tinha sido comentado, que ele ia fazer parecer com o Epic Games, tá ligado? E eu também não acho que a Epic ia lançar uma outra skin do Midas, agora, logo em sequência da versão de Verão dele, que recém foi lançada, tá ligado? Eu acho que sim, essa skin do Midas, né, mais jovem, pode ser lançada, mas eu acho que não vai ser agora, né, porque a versão de Verão dele recém foi lançada, então já tá cheio de Midas, tá ligado? Talvez somente na próxima temporada. Então, eu ainda confio mais na teoria que tem relação, né, com o lançamento do Space Jam 2, só que mesmo assim, né, como essa teoria tá sendo bastante comentada, deixe embaixo nos comentários, se você preferir, né, que essa arte encontrada em Chicago fosse relação com o evento do Space Jam, ou se você acha que seria melhor seu lançamento dessa nova skin do Midas, enfim, né, deixe nos comentários a sua opinião. Lembrando, né, que são apenas teorias, por enquanto nada confirmado, provavelmente nos próximos dias a gente vai saber de fato por que essa arte, né, foi colocada ali em Chicago e o que ela realmente significa. E galera, outra curiosidade que eu separei aqui é que hoje completa exatamente 3 anos aí do lançamento de uma das armas que mais se popularizou na comunidade, né, ao longo da história do game, que é a metralhadora de tambor. Tipo assim, manos, pra quem não jogava na época, essa arma foi lançada, né, nesse dia, em 2018, 4 de julho, durante o final da 4ª temporada, o comecinho da 5ª, não lembro muito bem, mas enfim, o que interessa é que quando ela foi lançada, ela se tornou numa arma muito polêmica porque era muito forte, ela causava 27 de dano, né, no corpo e 54 de headshot. Depois ela acabou sendo removida, né, porque tava muito apelona, a galera, né, reclamou bastante, né, com a Epic porque gostava muito da arma e ela voltou, né, depois de uma votação que teve aí aquele evento do cofre, se eu não me engano, só que, claro, né, quando ela voltou ela já tinha sido nerfada, estava causando 22 de dano e apenas 33 de headshot, né, foi muito bem modificada. E mesmo assim, né, uma arma que até hoje, né, é muito popular, ela não se encontra, né, atualmente aí nos modos padrões do game, né, e tudo mais, só que acho que todo mundo deve conhecer a metralhadora de tambor, ela aparece em muitos modos por tempo limitado, modos aí do criativo e tudo mais, e eu sei, né, que o pessoal gosta muito, então achei uma parada interessante pra ser comentado, que hoje, né, feliz aniversário, a metralhadora de tambor, né, completa 3 anos, aí do seu primeiro dia de lançamento na história do Fortnite. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha das duas teorias que estão sendo mais comentadas a respeito da arte, né, encontrada em Chicago, uma delas é o evento, né, com Space Jam, LeBron James e tudo mais, e a outra é o lançamento, né, de uma skin mais jovem do Midas, que eu tinha mostrado, que tem uma coroa também, né, que combina com a arte, que também tem a coroa. Como eu disse, eu tô confiando mais na teoria do Space Jam, né, só que mesmo assim, né, a teoria do Midas faz um certo sentido, então comente aí a sua opinião a respeito do assunto também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito mesmo, e claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades, e também, né, curiosidades bem interessantes, como eu mostrei no começo do vídeo, a curiosidade, né, bem bacana do som aí transmitido nas luzes de comunicação do desafio, né, dos aliens aí, que o Joey, né, aparentemente tá nos enganando para a nave mãe atacar o mapa, tá ligado? Tinha uma parada bem bacana, né, uma relação de uma cena do trailer, né, com o desafio lançado na temporada, provavelmente os próximos desafios vão ter relação, né, ao decorrer aí a história dessa temporada 7 aí também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!